Fala galera, beleza? Tudo bom? Estamos aqui de volta com mais um vídeo pra vocês Estamos aí dando uma intercalada entre teologia e sistemática E agora um pouquinho sobre a história do cristianismo Ou história da igreja Porque a nossa bíblia de estudo está chegando no final, né? Ou acabou? Eu acho que acabou Eu não lembro agora Se tem mais alguma pela frente A não ser que você seja um coração bom E queira doar algumas bíblias pra nós apresentarmos aqui Mas se você ainda não viu, está aqui no card Uma playlist só de bíblias de estudo Que você pode estar acompanhando se você está chegando agora no canal Isso aí pessoal Hoje nós vamos então de história do cristianismo E o autor aqui hoje é Bruce Shelly Revisado por não sei quem aqui também, nomes que viram Mas por que esse livro é importante, Ian? Porque a história do cristianismo É muito importante pra nós sabermos aí Como a história, como a igreja chegou aonde ela chegou Isso é verdade Eu vejo muitas igrejas cometendo muitos erros hoje atualmente Porque eles consideram a história da igreja, cara A história serve pra nós usar como exemplos E não fazer aquilo que alguém já fez errado É, exatamente Aí a gente só olhar pra trás, ver o que lá atrás fizeram E não ir pelo mesmo caminho Então precisa conhecer a história da igreja Esse livro aqui é da Thomas Nelson Da Thomas Nelson, como sempre, capricha nas capas Capricha Vocês vão ver por dentro, gente Aquele livro que você abre Você tem um conchego É Porque é muito bem organizada A folhinha amarelinha É muito bonito Essa parte editorial da Thomas Nelson é excelente Excelente mesmo, cara Thomas Nelson, patrocina nós Pois é Vamos então mostrar pra vocês os detalhes dessa obra aqui Olha, veja que capinha bem feita, né? Bem bonita Até a escolha das cores foi muito, muito bem feita Até a questão aqui, você pode ver Depois você chegar na igreja atual, né? Uma cronologia aqui Uma cronologia, descoberta da América Não será que a descoberta da América tem que estar aqui, né? E é legal que ele tem aqui Jesus, tá vendo? Como zero, marca o zero E aí os apóstolos, problema é não Já não é mais apóstolos Mas aqui talvez os pais da igreja Aqui já entra Constantino E aí vem, ó Olha aí, né? Olha os templários aqui Aqui Martinho Lutero, né? E aí nós temos a América do Sul, a igreja chegando aqui Bem interessante, cara Uma cronologia com algumas imagens Que representa muito bem aqui É uma obra completa e atual Sobre a trajetória da igreja cristã Desde as origens até o século XXI Então é uma grande caminhada aí, né? Pela história da igreja Aqui a folha de rosto E aqui aquelas informações que a gente sempre gosta de passar Pra vocês Essa edição é de 2018 Então é um livro muito antigo, né? Recém avançado Ano passado, né? Ano passado Ou ano retrasado, depende de quando você estiver vendo esse vídeo É, também Ou talvez você estiver no ano de 2050 Nossa, que vídeo velho Pode ser também Esse cara tinha livro de papel ainda Que coisa, né? Aqui uma litigatória, né? E aqui nós temos então o sumário Pessoal, o sumário aqui não é tão grande Tem algumas coisas pra gente falar Se você quer ver um sumário grande Assista nosso último vídeo É, isso é mesmo Sumário de 17 páginas Pois é, teologia sistemática de Charles Hodges Tá aqui no card Você vai se impressionar com a quantidade de informações É, isso aí Mas hoje nós vamos falar disso De história do cristianismo Então, nós temos aqui, já Começando aqui A época de Jesus e dos apóstolos Que é o ponto inicial aqui, né? Do ano 6, antes de Cristo Porque ele nasceu antes dele mesmo Ele ganha de church north Até o ano 70 depois de Cristo Aqui pelo menos tá certinho Bem interessante Nessa parte aqui Ele vai falar um pouquinho Sobre a questão do movimento de Jesus E de como o Evangelho agora Começa a sair do povo de Israel E começa a chegar aos gentios, né? E na verdade o ano 70 É um ano muito histórico, né? No cristianismo, no ano dos judeus Porque foi a destruição de Jerusalém É Então, por isso que estão marcados Até essa data, né? E tudo que aconteceu aqui Foi necessário, né? Foi necessário Pra que o povo saísse um pouco de Jerusalém Os judeus fossem dispersos E a mensagem chegasse em outros lugares Ele vai falar aqui Então no primeiro capítulo Sumam como um rei Movimento de Jesus Depois aqui no segundo capítulo Podres divinos Velhos velhos e novos O Evangelho chega aos gentios Então ele vai tratar desse assunto Aí depois aqui Ele fala da época do cristianismo católico Entre tanto do ano 70 até o 312 É o católico É não o romano católico E aí ele vai falar um pouquinho Sobre o cristianismo católico Os perseguidos O surgimento da ortodoxia A formação da Bíblia Vai falar dos alexandrinos O poder dos bispos Tudo isso aqui Nesse pouco mais aí De 240 anos aí Isso aí Agora ele vai falar sobre a época Do império romano cristão Agora exatamente sobre a igreja católica romana Onde ele vai tratar sobre a conversão do império Vai falar sobre a doutrina da trindade Cristo nos credos Os primórdios da monatíssimo Agostinho Os primórdios do papado Ortodoxia oriental E as missões dos bárbaros Aí entramos então na Idade Média Que aí já começa quase aí Já fala dos pré-reformadores E quando chegar na reforma Então temos aqui Gregório Magno Carlos Magno A cristandade escolástica O estilo de vida apostólico O declínio do papado E aí nós temos então A ascensão aqui de Wycliffe e Hus Que são os dois pré-reformadores mais conhecidos Isso aí Depois agora a gente está na época da reforma Muito conhecido de todos Onde ele vai tratar sobre o Martinho Lutero Os protestantismo Os anabatistas Os João Calvino A igreja lá na Inglaterra A reforma católica A América e Asnos Puritanismo E as denominações Lembrando que nós já temos um livro Sobre a história da igreja Está aqui no card Foi o primeiro dessa nova série Que a gente lançou Se você não viu Está aí Você pode assistir também Época da razão e dos avivamentos Aqui é onde nós já temos aqui O culto à razão Pascal, os pietistas Wesley, o metodismo E o grande despertar Já na área mais entrando aqui Já na questão filosófica Agora aqui a gente vai falar Sobre a época do progresso Onde vai falar sobre o catolicismo Na época do progresso A Inglaterra do século XIX As missões protestantes América cristã O liberalismo protestante E a crise social Agora no ano de 1914 Então já entra na época das ideologias E aqui vai falar um pouco Sobre as ideologias do século XX Como elas surgiram e o que são Os evangélicos americanos Movimento ecumênico O catolicismo romano No Vaticano II Isso agora na época de expansão E remanejamento global De 1900 em diante Até onde o autor escreveu Onde ele vai falar sobre o declínio E a reconstrução O que é o novo cristianismo E os lugares e pessoas de fé Então são pelo menos Mais de dois mil anos de histórias Contadas aqui de forma obviamente Bem resumida Então é legal Porque você tem uma noção De cada ponto da história Te ajuda Do que você quer dar aquele livro denso Que fala de detalhes Que não vai mudar a tua vida Exatamente Aqui você tem informações precisas Que vai te ajudar a entender O progresso do cristianismo Ao longo da história E aí o livro é muito bem organizado Como o Jean falou Porque veja aqui Como é muito bem subdividido Tem um mapinha aqui É assim que tem Todos os capítulos Começa ou final dos capítulos Vai ter Vamos ver aqui Esse aqui não tem não Esse capítulo 5 Ou eu estou enganado Esse não Esse cató que não tem Justo que não tem Mas eu sei que tem Ou pode ser só quando muda a cronologia Então né Tem mapinhas Tem alguns aí Eu acho que quando muda a época Então ele coloca a composição Tem fotinho Origens Vê se é um cara gostado De uma alegoria Mas é Cara mas o legal É que eu falei para vocês Eles usaram muito a questão Do negrito Então você bate assim Não sei É aconchegante olhar É organizado É organizado É quando você olha Tem a subdivisão em itálico Texto menor É bem organizado Muito bem Olha aí Ficou muito legal As folhinhas amarelas Também são muito agradáveis Olha aqui como está Subdividido Bem bonito Legal aqui né Com contrastinho Tudo mais Bem legal Algumas imagens Você vai encontrar Vai Tem alguns mapas O Jean já mostrou Aqui por exemplo O mundo Onde a igreja primitiva Desenvolveu sua doutrina Então traz Um Legal que ele também Traz uma leitura Sugerida aqui Para vocês A querer ler mais Sobre o assunto Desse capítulo Ele sempre vai trazer Alguns livros Infelizmente A maioria vai estar Tudo em inglês Não tem o que fazer Ou você sabe Ler inglês Ou aprende inglês O declínio da idade média Por exemplo Ele traz Um pouquinho da cronologia Também Quarto concílio de Latrão Bonifácio Cativeiro babilônico Aqui Wycliffe E aqui O grande cisma Que Martinho V é eleito Pelo concílio De Constância Aqui já tinha um papo Em Avignon Nessa época Sim Na época Foi três papas E aqui sempre A leitura sugerida Então você vai ter Sempre isso daí Bem legal né Muito bem dividido Tem algumas fotinhas John Wycliffe John Huss A gente vai encontrar Algumas imagens Ilustrativas Eu gosto de ter imagens Porque Descansa Descansa o olhar Na hora que você muda Só da letra Você descansa né Parece que cansa um pouco Aqui tem um Novamente Tem bastante mesmo Já tem razão Sempre que ele está Mudando de período Ele está trazendo aqui Um livro novo Bem legal cara Livro bacana Thomas Nelson Brasil Sempre caprichando Em capa dura De ser legal Importante Porque ajuda na conservação Dos livros É bem legal Se você gostou Nós vamos apresentar Outros aqui Da história do cristianismo Sim Mas você já pode Adquirir essa obra Clicando no link Na descrição Fica atento Nas promoções Porque sempre tem Isso aí Se você ainda não tem Uma conta na Amazon Abre lá Pede para receber As promoções Porque a vida Inves tem promoção Relâmpago E as vezes cai Nas teologias Ou simplesmente Abra no seu Envergador As guias E todo dia Você fica atualizando Para ver se Baixa o preço Ou você curte A página no facebook Do teologia.com Não sei se é isso Mas pelo menos Lá o cara te avisa Quando tem promoção Acho que é o Vinícius Pimentel Do Voltemos ao Evangelho Que administra ainda Não sei Mas é muito bom Porque sempre tem promoção Lá Isso aí pessoal E pessoal Não se esqueça De curtir esse canal De se inscrever De curtir o vídeo De compartilhar Nós fechamos o ano De 2019 Com mais de 2 mil inscritos E quem sabe Nós conseguimos Bater os 4 mil Em 2020 Pois é Para isso A gente precisa de vocês Nem vocês Não somos nada Tem muita gente Que está assistindo os vídeos E não é inscrito no canal Eu sempre Que o Google fala Vocês estão assistindo E não é inscrito Então se você não está inscrito Ainda já clica aí Se inscreve Curta esse vídeo E se puder Compartilha aí Com seus colegas Para que você também Ajude eles ter Porque assim Olha A gente sempre fala isso Aqui a gente está Na verdade Ajudando você A economizar seu dinheiro Porque você vai ver o livro Por dentro Tudo como ele é organizado O assunto que ele trata E aí você vai decidir Se quer comprar ou não É verdade Então a gente te ajuda Então ajuda a gente aí também Então até mais pessoal